Hoje vamos falar sobre educação financeira na infância, é um tema que é difícil, como é que a gente lida com isso. Eu acho que tudo com criança, com filhos, é desafiador, principalmente quando, no meu caso, mãe de primeira viagem, eu fico, ai, meu Deus, será que a gente faz isso, é certo? Será que isso vai ajudar? Será que isso vai atrapalhar? Ninguém melhor para responder, para debater com a gente aqui do que ela, Cecília Antipop, guardiã das crianças, é a nossa colunista no Central 98, segunda edição, está aqui com a gente toda quinta-feira. Cecília, bom dia para você, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Carol, bom dia, João, bom dia quem está aqui com a gente. Só antes de começar, Carol, já vou pegar uma deixa aí na sua fala, né? Diga. Não estou aqui para falar, é assim, tem que ser assim, acho que isso adoece a mãe e o pai, né? Eu estou aqui para a gente pensar em caminhos, né? E acho que é isso mesmo. Até eu que trabalho com criança, tenho que repensar, tenho que fazer minhas buscas? É sempre uma reflexão, um debate, um melhor caminho, e a gente vai mudando de opinião também, Também a gente vê, eu fico comparando, né? Da criação que a gente teve, para que os nossos pais tiveram também, a gente faz o melhor para a época e de tempos em tempos a gente descobre novos formatos, novos caminhos, olha, isso aqui já não é tão legal mais, assim fica melhor, mas eu acho que é uma eterna construção, né? A verdade é essa. Agora precisa falar sobre. Sim, e eu falo também sempre que o termômetro é interno, a gente escuta, estuda, pesquisa, né? Mas assim, isso aqui não cabe no meu contexto, não acredito, eu vou tentar por outro caminho, a gente precisa se validar também. Então vamos falar de educação financeira na infância, a gente começou esse tema, né? É, surgiu esse tema na semana passada, quando a gente falava aqui também, e eu joguei a questão assim, ah, é bom a gente dar uma mesada e ensinar a criança, o João falou também, como é que a gente educa financeiramente, né? Vai para o... a gente falava de crianças que querem consumir muito, comprar tudo, o João falou, ah, mas aí como é que chega lá, a criança quer, a gente pode conversar, e surgiu esse tema, como é que a gente educa financeiramente as crianças? E aí eu começo com uma questão que eu acho que talvez seja uma dúvida comum, que eu acho que, né, educação financeira tem que ter, eu sempre falo isso aqui, eu acho que isso é para a vida, mas eu sempre fico assim, quando é que a gente começa, hein? Eu tenho uma bebê de cinco meses e vai fazer seis. Quando é que é o momento de virar e falar, vamos começar a educação financeira agora? Eu acho que esse é o ponto da gente entender quando é que a gente vai entrar com esse assunto. E até anterior a essa, tá, Carol? O que é educação financeira? Que acho que as pessoas acham que é dar uma mesada e uma semanada. E eu também precisei estudar sobre isso, né, fazer minhas buscas sobre esse tema, quando estava lá com a Mel e com o Ian, e eu me embolando financeiramente em muitos momentos da vida. Eu não tive educação financeira, assim, a gente não foi ensinado sistematicamente, não é algo da nossa cultura. Primeiro, né, para a gente falar de educação financeira, qual que é o primeiro movimento? Eu preciso falar sobre dinheiro, né, eu preciso primeiro olhar para a minha relação com o dinheiro. Tudo, quando eu vou trazer para os filhos, para as crianças, né, educar é um processo de auto-educação. Educar financeiramente é um processo de auto-educação financeira. Primeiro, qual é a minha mentalidade sobre dinheiro? As pessoas têm dificuldade de falar sobre dinheiro. E aí o convite que eu faço para vocês é assim, quando a gente vai falar sobre dinheiro, o que que vem? Qual a sensação que vem? Tem pessoas que quando a gente vai conversar sobre isso, falam assim, nossa, falar de dinheiro me dá uma taquicardia ou mobiliza ansiedade, vem uma angústia. Sabe relação com o que que tem isso? Com a nossa história de vida, com o que a gente escutou sobre dinheiro, como que a gente via a nossa mãe e o nosso pai lidarem com dinheiro nos momentos de abundância e nos momentos de falta. Então, a forma como eu falo sobre dinheiro ou não falo, ou o que eu sinto sobre dinheiro, tem a ver com o que eu escutei na minha história de vida. Ô Cecília, isso é muito real, porque eu cresci com a minha avó. E minha avó sempre ensinou, e ela ensinou assim, ela não explicava sobre isso, mas a gente via pelo exemplo, né, ela falava, a gente precisa ter sempre uma reserva pra se acontecer uma emergência. E minha avó, que nasceu lá em 1916, ela viveu 99 anos, ela não colocava dinheiro no banco, ela amarrava num lencinho, eu juro, eu juro, gente, é verdade, ela amarrava num lencinho, não, debaixo do guarda-roupa. É mesmo? Jogava lá embaixo. Quando ela ficou mais idosa, ela falava, pega lá pra mim o paninho, aí a gente engatinhava lá, puxava o paninho e entregava pra ela. Era sempre o dinheiro que ela tinha, ela sempre tinha uma reserva. E ela sempre passou isso, ela falou, precisa ter, porque minha avó pegou uma época de inflação muito grande, de desespero, ela teve 11 filhos, criou outros também, então quer dizer, ela precisava, ela sabia da importância daquilo, e minha mãe herdou isso e eu herdei isso da minha mãe. Então quer dizer, é um padrão realmente que a gente repete, foi um padrão bom de poupar. E a gente tem que prestar atenção nesse padrão e questionar, tá, Carol? Então, assim, por quê? A gente vive numa mentalidade de escassez, dinheiro não dá em árvore, a gente fala muito isso, dinheiro é sujo, associa dinheiro a coisa ruim, pessoas ricas são pessoas, normalmente, né? O que que tá no subconsciente coletivo? Pessoa rica é mais fria, pegou dos mais pobres. A gente tem que questionar tudo isso. Primeiro é olhar pra minha mentalidade sobre dinheiro. Vou dar um exemplo simples, teve um dia que eu não lembro qual avó lá em casa, tava com as avós, avôs, falou com a Mel algo assim, ah não, Mel, não tem que querer ter muito dinheiro na vida, não. Aí eu olhei pra Mel e falei, opa, tem sim que o dinheiro é muito bom, a gente pode querer ter muito dinheiro. Dinheiro não é tudo na vida, mas é algo muito importante pra vida. Por quê? É com o dinheiro que eu pago as contas, a comida, a água, a luz, a escola dos meus filhos, é com o dinheiro que eu realizo os meus sonhos, vou fazer uma viagem incrível, vou adquirir algo que eu sonhei. É com o dinheiro que eu ajudo as pessoas. Então a gente precisa desconstruir essa fala de dinheiro não importa, dinheiro importa muito, dinheiro importa muito. A gente precisa primeiro trazer pros nossos filhos a beleza do dinheiro também. Isso é mentalidade, essa é a base da educação financeira. E aí, pegando nesse gancho, Cecília, a gente, deixa eu trazer pra, vamos trazer um fatos também. Tá ali, né, passeando no shopping, o filho fica, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero comprar aquilo. E a gente fala, só não tenho dinheiro. Qual que é a forma de tratar quando acontece uma coisa como essa? Que é todo dia. É, eu não tenho dinheiro. Essa é a saída, né? Eu não tenho dinheiro, às vezes eu realmente não tenho, às vezes eu tenho, mas eu não quero comprar. Só que eu ficar falando isso repetidamente pro meu filho, eu tô incutindo na mentalidade dele, aquela mentalidade de escassez. Puxa, nunca tem dinheiro, nunca tem dinheiro. A gente pode mudar isso, ressignificar. É tudo sobre fazer uma pequena virada de chave. Filho, que legal que você quer aquilo ali. É muito legal a gente querer as coisas mesmo, mas eu não me preparei pra isso, a gente não se planejou pra isso. Você pode querer, é muito legal querer, mas a gente tem que planejar. E aí, falar sobre educação financeira, tem quatro pilarezinhos básicos, não sei se vai dar pra falar tudo hoje, mas eu vou tentar falar rapidinho e dar um exemplo. Primeiro é sobre mentalidade. O que é que eu tô transbordando pros meus filhos sobre dinheiro? Dinheiro é ruim, dinheiro é sujo. Primeiro, eu preciso apresentar o dinheiro pros meus filhos. O que é apresentar? Eu vou mostrar pra Mel e pro Ian notas, moedas, é deixar eles manusearem e parar de falar. Dinheiro é sujo. A gente pode só falar assim, olha, filho, depois que a gente mexe no dinheiro, a gente tem que lavar as mãos, porque ele já passou por vários lugares. Vocês percebem a diferença? Primeiro é deixar eles entenderem, eles verem. E a gente tem lidado menos com o dinheiro, né? Porque agora é cartão, é Pix. Mas pra criança aprender, é importante o concreto. Primeiro é isso. Quais são os quatro pilares? Primeiro, como ganhar dinheiro? É importante os nossos filhos saberem que a gente trabalha, virem ao nosso trabalho e escutarem da gente, tchau, filho, mamãe vai trabalhar. Mãe não vai trabalhar pra ganhar dinheiro pra pagar a conta. Mamãe vai trabalhar, sabe por quê? Porque a mamãe ama trabalhar. Eu ajudo as pessoas, eu ajudo a mãe e o pai a entenderem que não precisa bater no filho pra ele aprender. E também no meu trabalho, eu ganho dinheiro, que é maravilhoso. Pra gente comprar comida, pra gente realizar nosso sonho, pra gente ajudar as pessoas que precisam. Como ganhar? Tem crianças que já querem empreender, que fazem suco, quer vender pro vizinho, faz a pulseirinha. Eu ia até fazer essa pergunta, porque a gente até recebeu na semana passada, um ouvinte falando, pô, eu vendia algumas coisas. Aí eu vou trazer um exemplo do meu irmão, que aconteceu mais coisas que começou numa brincadeira. A gente tava na fazenda de um tio nosso, e aí o meu irmão tava, catou um monte de manga, do pé caiu e começou a vender pra família. E aí o pessoal gostou, nossa, esses meninos já é empreendedor e tudo, e muita gente faz isso dentro de casa. Fica, ó, varre esse chão pra mim aqui, que eu te dou um dinheiro. Quanto isso é prejudicial ou quanto isso é bom? Tá, você trouxe duas coisas diferentes. Uma é, se a criança naturalmente, ela quer vender, ela quer empreender, ela quer ganhar e fazer o dinheiro, a gente pode estimular, não no sentido de já criar uma expectativa do que vai ser no futuro. Poxa, filho, que legal, você tá fazendo pulseirinha e quer vender, você colheu a manga e quer vender. Brincar de lojinha, de comprar e de vender, é importante. É desde que seja leve e fluido uma brincadeira na infância, tá? Agora, a questão de, se você varrer, vai ganhar um dinheiro de coisas domésticas, eu nunca gosto de associar, não acho que é saudável, se você varrer, vai ganhar isso, porque as coisas domésticas, é importante criar com a criança a noção de colaboração, é algo que é pra fazer. Ó, cada um vai fazer uma coisa, o que é que você escolhe fazer, ou o combinado que aqui em casa, cada um faz uma coisa. Se não, a criança vai crescer, eu vou ajudar pensando em ganhar algo em troca. Vocês entendem? São coisas diferentes. Quando o ganho, na verdade, ele tem que ser o coletivo, a casa estar, né? É o coletivo, uma coisa é, são as tarefas domésticas, como uma construção da casa, que eu não tenho que remunerar por isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é, eu quero vender algo pra ganhar dinheiro, pra eu comprar uma bala, pra eu comprar aquela bolinha que eu gosto, lá naquela loja. Isso é legal, é a criança naturalmente pensar em ganhar, como fazer o dinheiro, ganhar o dinheiro. Segundo pilar, como gastar. O que é legal fazer com a criança do ponto de vista prático? Antes de ir no sacolão, no supermercado, fazer uma lista com ela. Mel, Ian, vem cá, vamos escrever a lista? Os meninos adoram. O que é a lista? Vamos comprar o que nós precisamos, o que é necessário, a prioridade. Mas a gente também pode comprar o que é um desejo, uma coisa que eu gostaria, que não é necessário, prioridade, mas que eu quero escolher. Então, o que eu, às vezes, eu faço com a Mel e com o Ian? A lista é essa, mas cada um vai poder escolher alguma coisinha lá no supermercado que quiser. Ou, às vezes, não, ninguém vai escolher nada, a gente vai comprar o que a gente precisa. É ensinar a criança como gastar, que eu posso gastar, que o gastar o dinheiro é pra comprar aquilo que precisamos ou aquilo que desejamos, mas como é que eu administro isso naturalmente? O terceiro pilar é como doar, a gente quer educar financeiramente, também educar os nossos filhos pra serem pessoas generosas. O que é doar? O que a gente faz lá em casa? Natal tá chegando, vocês vão ganhar o presente do Papai Noel, da vovó, da madrinha. Então, a gente vai também olhar pro armário o que você não usa, que tá em bom estado, pra gente doar pra outras pessoas que não tem ou que precisam, roupa, brinquedo, e é muito legal lá em casa que o Ian e a Mel já fazem assim, o Ian tem cinco anos, mamãe, esse aqui eu não brinco mais, mas não dá pra doar, porque olha, tá rasgado. É verdade. Sabe a condição, né? É, de assim, eu vou entregar pro outro, doar pro outro algo, esse exercício, né, da doação, que tem a ver com a mentalidade de abundância também. Eu dou e eu recebo, eu dou e eu recebo. E o quarto pilar é o como poupar, aí que vem a mesada, o cofrinho, né? Então, qual que é a ideia do cofrinho, por exemplo? Como que a gente embute sem querer a mentalidade de escassez? A gente põe no cofrinho só o troco, o resto, só um pouquinho ali, quando dá, se der. E aí o adulto só vai poupar, se der, se sobrar. Qual que é o, né, o inverso disso? A gente vai colocar no cofrinho, vai poupar, toda sexta-feira vai colocar X valor. Eu recebi o meu salário, eu vou poupar X. Primeiro eu me pago, primeiro eu invisto em mim, e depois eu vou organizar esse dinheiro pra outras coisas. É fazer disso realmente uma obrigação, junto com as outras coisas que são essenciais. Um hábito, né? Então, eu vou pagar a conta X, vou pagar a conta X, vou comprar isso, e essa parte é pra poupar. Foi um pouco disso que eu aprendi, né, gente? Eu não guardo dinheiro de barriga da roupa, não, viu? Esse padrão eu quebrei, viu? Mas eu demorei, por exemplo, a sair da poupança, que era uma coisa que tinha incutido, tipo, ah, não, poupamos, o negócio não rende, né? É eu também. É, a gente, então assim, quebrei isso também. E a questão que eu acho que eu quebrei dessa herança da minha avó e que ajudei, de certa forma, minha mãe a quebrar também, que é a questão do tem que poupar tudo, não vão gastar, não, porque eu falei assim, senão a gente não vive, né? Tô poupando, poupando, amanhã acontece o negócio, o que adiantou ficar com o dinheiro todo guardado se eu não fiz a viagem que eu queria, se eu não comprei uma coisa que eu gostaria, se eu não tive experiências. Então, acho que esse equilíbrio é muito legal. Sim, e educar uma criança financeiramente não é ficar mobilizando angústia nela sobre a falta do dinheiro, sobre estar apertado, é a gente, muito pelo contrário, a gente prestar atenção no que é que eu transbordo para o meu filho, né? Não é falar sobre dinheiro só na falta, só quando apertou, mas é que o dinheiro, falar sobre dinheiro, sobre finanças, sobre esse brincar de comprar e vender, seja algo natural, porque o dinheiro, vocês concordam que faz parte da nossa vida, do cotidiano? Sim, sim. A todo momento? Então, é a gente trazer isso para o nosso cotidiano, é brincar de comprar e de vender, é ter o cofrinho, semanada, é interessante, é mesada também, qual que é a sugestão? Criança de 6 a 11 anos, mais ou menos, semanada, aquele valor ali menor, para que semanalmente ela receba e saiba administrar ali junto com a mãe ou com o pai, né? Então, isso aqui é para você passar a semana, depois pensa na mesada, porque todo mês, dia tal, você recebe, é mais difícil de administrar. Sim, uma dúvida aqui também, o João perguntou sobre as tarefas domésticas, e aquele incentivo, por exemplo, quando a criança já está na escola, olha, se você tirar acima de nove, eu te dou tantos reais, é a mesma linha da atividade doméstica? Então, o estudo e o cuidado com as minhas coisas, com a casa, não tem que ser remunerado, porque é algo que é algo para a criança fazer, isso, eu não gosto nem de usar a palavra obrigação, mas é a tarefa da criança, né? Então, não é condicionar a nota a ganhar o dinheiro específico, são coisas diferentes. Filho, olha só, por que é importante você tirar uma nota boa ou você sair bem na prova ou no estudo? Para você construir uma vida, para a sua vida, para você aprender, não é, eu não vou compensá-la por isso, porque aí a criança também, quando não receber algo em troca, ela vai crescer com a mentalidade, eu só faço quando eu recebo algo, ah, aqui eu não estou ganhando nada, o que eu estou ganhando com isso? E a gente tem que ensinar para as crianças as habilidades da educação financeira, que é, eu vou colher, eu preciso esperar ter a disciplina para lá na frente eu colher o resultado disso, a nota, quando que eu vou colher o resultado? Na prova que eu vou fazer lá na frente, na minha profissão, que eu vou saber como conduzir, então, eu vou, a educação financeira perpassa por esses conceitos também, né, da disciplina, da espera, eu vou plantar para depois escolher, então, não é legal remunerar essas situações, porque isso aí faz parte do que a criança precisa construir naturalmente. Teríamos mais mil perguntas, mas o tempo é curto, e a gente vai continuar debatendo aqui sempre esses temas relacionados, né, a infância, as crianças, Cecília Antipoff é a nossa colunista, toda quinta-feira com a gente no Central 98, segunda edição, Cecília, obrigada mais uma vez, eu acho que a gente volta nessa temática depois também, porque é sempre muito conteúdo, né, mas sempre obrigada pela sua participação, viu? Obrigada a vocês, quinta-feira que vem estou de volta com outro tema, depois a gente volta para a educação financeira, que são temas que não se esgotam, né, a gente sempre tem novas dúvidas, assim. Tchau. Tchau.